No meu último vídeo de All Star Tower Defense, mano, a gente basicamente passou o modo história do Fair Tale, mano, caramba, velho, muitos de vocês comentaram pra que eu assistisse aquele anime, então, mano, quando der, quando arrolar a oportunidade, com certeza eu vou assistir, mas uma coisa curiosa aconteceu aquele dia, basicamente, mano, eu consegui, velho, eu consegui liberar uma sequência, porque, tipo assim, pra quem é novo no mundo de All Star e não conhece muito bem, eu vou te explicar uma coisa, só que antes, mano, deixa aquele like pra fortalecer a firma, se inscreve no canal, ativa as notificações dos vídeos top todos os dias aqui, demorou? Quando você vai evoluir um personagem, não são todos que dão pra evoluir, por exemplo, o meu Meta Knight aqui não dá pra evoluir, o Fasco também não dá pra evoluir, a nossa amiga Hulk aqui, ela dá, só que ela, pra ela ser evoluída, ela requer alguns outros personagens, que, no caso, esses personagens aqui não tem habilidade especial, eles, basicamente, foram meio criados apenas com essa função, obviamente que eles tem outras funções além dessas, mas, basicamente, vamos falar que é assim, eles não são muito bons, muito fortes pra você tá colocando eles dentro de uma partida, então, aqui, a gente depende desses personagens pra poder criar a outra Hulk, que, no caso, é essa Hulk que eu tenho aqui, ela foi bem complicada de conseguir, vocês viram que foi bem difícil de conquistar todos, eu tô em busca de pegar todos os seis estrelas, mas, tem um personagem que eu falo que ele foi um dos primeiros que eu consegui, que foi o Tatsu, né, que, basicamente, eu estava esperando ansiosamente pra que esse dia chegasse e eu conseguisse pegar os personagens, e, acabou que, mano, não sei por que motivo a gente conseguiu todos perfeito, mano, você pode ver, a gente conseguiu dois do cabelo marrom, dois do cabelo roxo e um do cabelo verde, vieram todos que nós precisávamos pra conseguir fazer o Tatsu, cinco estrelas, então, é isso que eu vou fazer agora, e, mano, ele está criado, pá, está feito, e, mano, olha, já veio o level 23, porque o outro já estava meio que o level 23, e, mano, eu estou muito, mas muito ansioso pra testá-lo, eu quero testar, mano, muito, 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 muito ele, eu não sei se ele é quanto que ele custa, na verdade, deixa eu pegar e colocar ele aqui já agora, Majin Buu, desculpa, mas você teve seu posto cancelado, ahn, nossa, ele é meio carinho, hein, mil, é um negócio meio puxadinho, então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos aqui no modo história, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir testar ele de uma forma incrível, então, mano, vamos embora, então, chegou a hora da gente testar o nosso amigão, e, mano, ele é terrestre ou aérea, ele é terrestre, olha, um terrestre com preço diferenciado, então, já deixa eu colocar a minha Bulma aqui, porque vamos ter que acabar segurando isso daqui, hein, rapaziada, bom, mas até a Bulminha ali, está tudo certo, está tudo tranquilo, é, eu acho que eu vou colocar o Itigo pra segurar, em vez de colocar o Freezer, e, daí, depois eu vejo, o meu intuito mais é tentar, é, deixar apenas um Itigo ou um Freezer ali no final, pra tentar dar uma segurada, e colocar todos os meus statuses e ver o que que vai acontecer, a gente também tem o nosso amigo Irving pra dar aquela bufada e deixar as coisas um pouco mais interessantes, eu confesso a vocês que eu sei que, basicamente, ele taca fogo, agora, o que ele faz exatamente, I don't have, I can know, entendeu? Ai, deixa eu upar aqui, opa, ah, na hora, papai, fomos rápido, parceiro, fomos, fomos veloz, deixa eu ver aqui, 42 de vida, se eu colocar no ângulo bonitinho, eu pego e levo todos, vou colocar aqui, acho que já leva todos ali, então, não vou me preocupar tanto com isso, eu quero ver, de fato, o que que o meu amigo Tatsu vai fazer, pra isso que eu tô empolgado pra caramba, mas vamos lá, meu parceiro, o negócio, a gente fica tranquilinho, fica na nossa, espera a Bulma ali levar o Money, e, e tamo em casa, 461, daqui a pouco vai subir o Money ali, mano, se viesse mais, eu já colocava até o bichão aqui, filho, pra dar aquela, tá ligado, né? Então, ó, vou colocar o Freezer aqui, que eu acho que ele tanca ali, e é nóis. O negócio, rapaziada, sempre quando eu falo, sempre coloca aqui no começo, que você ganha grana mais rápido, porque você mata mais rápido, e, enfim, ó, atacante, derrotou, só não derrotou esse, ô Freezer, poxa, quero colocar logo ele, mano, nossa, o range dele é pequeno igual o outro, mano, mas eu vou colocar ele aqui, só esperar ali, eu acho que o Freezer tanca tudo isso daqui, então eu não vou upar outra coisa, mano, eu só quero colocar ele e ver como o meninão funciona, como ele vai sair, o Freezer já vai... mano, por enquanto o Freezer tanca todo mundo, a questão mesmo que me preocupa é um pouco do range dele, porque o range dele pega só até aqui, né? E eu posso acabar colocando o Tatsu lá e me complicando, uou, não, não vou me complicar não, posso ficar tranquilo. Já vou colocar aqui, vamos ver a animação? Tá, ele tá cuspindo fogo, igual o outro, 73 de dano, beleza, mano, beleza, beleza, por enquanto tudo ok, deixa eu só upar aqui o Majin Buu, pra dar o próximo upgrade nele é 500, ele dá dano em todo mundo que tá na área, ele não tem, tipo assim, um alvo específico, ou é o primeiro, ou é o primeiro, não, ele ataca todos que estão dentro do alcance dele, vamos dar um upgrade, aumentou um pouco o range, e vamos continuar dando upgrade. Cara, eu vou dar upgrade no Freezer, que é porque o Freezer consegue dar um alcance maior ali, e eu vou tentar upar minha Bulma, porque eu quero grana pra conseguir fazer todos ali, tudo Tatsu, mano, tudo Tatsu. E eu ainda tenho que conseguir grana pra colocar todos os Irving, e eu quero ver se eles vão conseguir tancar. Aí entra a questão também, será que é taca aérea? Por enquanto vocês estão vendo, mano, que ele tá tancando e segurando todo mundo aqui, né, velho? O Cloner, vamos ver o Cloner. Mano, esse negócio de tacar fogo é muito bom. E, além de tudo, né, ele ataca bem rápido, eu não lembro quanto exatamente o Mustang ataca, não sei se ele é mais rápido, vamos lá, tá, já vou, vou tentar dar uma focada nas Bulma, porque daí fica melhor pra gente. Ok, limpou bem. Cara, muito, muito, muito da hora esse ataque do Golden Freezer, eu particularmente, eu gosto pra caramba, achei ele bem, bem, bem tipo, diferentoso, tá ligado? Cara, eu acho que eu vou upar ele aqui, mano, porque ele acaba dando mais dano, 231 de dano, é bem mais dano. Tá, ele não dá dano em aéreo, nossa, 3 mil próximo upgrade? Caramba, é pesadinho, hein? Freezer vai estancar-se? Eu acho que o Freezer tanca, mano, eu acho que ele não vai ter problemas aqui, não. Ah, esse daqui é por complication, hein? Ok. Quanto de vida tá tirando? 600 e pouco, então tá tranquilo. Já não passa mais ninguém ali do nosso amigão Freezer. Nossa, ele tá arrebentante aqui, hein? Ele tá arrebentante ali, hein? Opa, vamos upar aqui, mas o Buminha level máximo, agora a gente vai upar a outra. Se até level 12 eu tiver as 3 Bumas, já tá a Mech. Só que eu também tenho que me preocupar lá na frente, mano. Ó, é carinho pra colocar ele, não é barato não, mano. Mas ele queima muito, velho. Ele queima muito. Vamos lá, mais um pouquinho, boa. Quando eu digo que ele queima muito, rapaziada, por exemplo, ele tá dando 231 de dano. Ele acertou o hit nesse, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele vai cair 231 de vida, tá ligado? Por tique, por vez que ele acerta, por vez que o fogo, tipo assim, dá o time, ele dá 230 de dano. Então, tipo assim, é muito bom isso. Muito, muito, muito bom. Particularmente, eu gostava pra caramba do Tatsu, só que agora, como eu tenho o Mustang, eu particularmente acabo gostando mais do Mustang. Mas eu não testei o Tatsu, né? Eu tenho que testar, porque o Tatsu também tem essa questão que ele não consegue atacar aéreo. E a gente precisa muito de um personagem aéreo. E às vezes, eu acredito que tem terrestres que dão mais dano do que o nosso amigão aqui. Mas, mano, ele é muito zika, velho. Olha o jeito dele. Eu não sei se em Fire Tail, tem um jeito que ele, tipo, fica todo demonião, tá ligado? Todo dragão. Não sei se é demônio, não sei se é dragão. Enfim, mas aqui, tipo, é o modo Half, que seria, no caso, metade. Então, né? Eu quero par esse 3000 aqui, porque eu sei que o dano vai ser... Ok. É, agora ele dá dano no... Tá 3500. Isso, basicamente, seria o máximo. E ele ataca... E ele tira 506. Bom, diferente. Não era algo que eu tava esperando, não. Confesso. Mas, se não passar ninguém daqui... Deixa eu ver quantos de vida. 580. Eu vou colocar o Freeza, que é mais baratinho. E aí, o Freeza ajuda a não passar esses aéreos feios chatos. Pronto, já coloquei no máximo, então ele não deixa passar os aéreos feios chatos. Vou colocar... Mano, agora eu vou fazer o seguinte. Pra gente testar o dano verdadeiro deles, e ver o quão massa, e o quão longe eles podem ir, eu vou colocar o Zerven aqui, e vou esperar pra upar. Upei. 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 Eita, lasqueira. Aqui vem você também. Next. Next. E vamos dar um Shinzo. Aqui a gente vai dar o próximo. Vamos colocar mais... Mais dele, né, papai? Só quero fazer isso aqui virar bagunça, mano. Isso porque eles estão level, tipo, 23. Estão dando... Nossa, mil de dano praticamente. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos vender. Tá. Cara, na verdade eu falei o dano dele, mas acho que se pá... Ele tava de... De Irving. Tá, vamos ver, vamos ver. Agora é pra vir o dano verdadeiro do Irving. Tá, deixa eu... Nossa, 1500, mano. É muito dano. O Freezer foi pra 2000. É, não sei se vale mais a pena que um Troy Rondo. O Troy Rondo ataca bem mais rápido. Bom, deixa eu colocar tudo no Mustang. O Mustang tá dando 300 e pouco. Ataca cada 1.5 segundo. O Tatsu ataca cada 4. O Tatsu pode até dar mais dano, mas, mano, o Mustang ataca bem mais rápido. Nossa, o Bossa tá pegando fogo aqui. Caramba, mano. Eu não sei se o efeito de fogo é acumulativo. Nossa, mas o negócio tá embrasado aqui, tá? Deixa eu dar xinzou. 700. É, metade por um segundo. Ah, não. Compensa muito mais o Mustang. O Mustang acaba compensando mais, tem um range maior. Enfim, na verdade, não sei, né? Porque o ângulo de ataque do Tatsu é bem, bem, bem mais aberto. Então, ele não consegue acertar mais tropas. Só que o Mustang, ele ataca mais longe. Ele consegue acertar as que estão mais longe. Enfim, são dois personagens com características diferentes. Gente, eu gostei pra caramba do Tatsu. Já era algo que eu já devia ter feito há muito tempo. Só que eu não conseguia porque, mano, eu precisava chegar nesse modo. E, cara, a gente chegou. Curti, gostei. E, mano, comentem aí o que vocês acham, se vocês curtam, se vocês gostam. Mas é isso, rapaziadinha. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.